Como sermos não violentos nesse contexto político? Fizemos uma pesquisa para mostrar que, independente da nossa escolha política, todos temos as mesmas necessidades. 64 pessoas participaram, 9 dos 13 candidatos à presidência tiveram algum eleitor representante e alguns participantes ainda não têm representantes. Queremos mostrar que os nossos conflitos estão ao nível das estratégias, nunca das necessidades. Para isso, veremos as necessidades importantes que estão por trás das escolhas políticas das pessoas. Vejamos o que os participantes da nossa pesquisa responderam. Legenda Adriana Zanotto Eleitores de Emael, Henrique Meireles, João Goulart Filho e Vera Lúcia não participaram da nossa pesquisa. Mas não temos dúvidas de que eles também desejam as mesmas coisas. Não seria maravilhoso se enxergássemos a verdade por trás dos discursos de ódio? Se enxergássemos que todas essas ofensas, na verdade, são gritos de socorro, um grito de medo que necessidades importantes sejam feridas. Mas não fomos educados para assumir isso. Nenhum grupo político pode mais do que uma população unida pela empatia. Quando descobrirmos que estamos nessa juntos, a ilusão de escassez e da competição irá acabar. Perceberemos que todos queremos o mesmo e que se unirmos esforços de um modo organizado, podemos atender melhor a necessidade de todos. Essa é a visão coletiva das nossas necessidades. É a visão de um país onde queremos viver. Cabe a nós desmancharmos os rótulos de inimigos que criamos em relação aos que escolhem diferente. Cabe a nós enxergarmos os seres humanos que sonham com um mundo melhor e nos mantermos conscientes. Estimulados pelo medo, esquecemos que estamos todos ligados. Agimos com violência e terminamos afastados. Ofuscamos uma verdade que passa despercebida, de que o nosso maior potencial é como uma sociedade unida. Que tenhamos coragem para, em vez de ferir, nosso medo assumir. Tentaram nos ensinar que o medo é fraqueza, mas isso foi uma grande esperteza, pois um ser humano desconectado à emoção sustenta uma cultura de dominação. Aprendemos a reprimir quem nos ameaça, e isso só nos afasta. Então, quando quisermos reclamar, este é um bom momento para pensar como essa pessoa pode me compreender. Se eu falar das minhas necessidades ou se eu tentar ofender? E eu sei que essa pergunta eu nem preciso responder. Então, fale o que precisa para enriquecer a vida. E se alguém te ferir, mostre sua ferida. Diga que para você o respeito é importante, sem precisar chamá-lo de intolerante. Diga que sofre com a discriminação, mas não imponha a sua opinião. Precisamos de respeito pelas nossas diferenças, mas impor a aceitação não irá mudar o que o outro pensa. Então, vamos dar um exemplo de não violência e nessas eleições de 2018, buscar atender as nossas necessidades com coerência. E aí Tchau, tchau.